Rex, todo mundo subiu, sua irmã subiu, você não conseguiu, meu filho? Você tá chorando, a sua irmã aqui, ó. Ô, Don, o que é que foi, Rex? Ô, Don, o Nini tá chorando, ô, Don. O que é que foi? O que é que foi, você tá chorando, Rex? Você quer subir, não tá conseguindo, não? Ó, até a sua irmã tá conseguindo subir, e você não tá conseguindo? Ô, você tá gordinho demais, ó, Don, a carinha, gente, ó, Don. Tá chorando. Olha a sua mãe aqui no meu colo, ó. Vem também pro colo do papai. Você quer a mamãe? Ah, você achou que a gente precisa subir, né? Sabe que você quer subir? Ô, tá gordinho demais, não tá conseguindo subir, não, gente. Ô, Don, ó, tá conseguindo, ó, bolota. Ó, bolota, gente. Ô, Don. Não tá conseguindo. Ô, Don, gente. Sobe, bebê. Vixi. O que é isso, gente? Chora, briga. Vamos ver se você vai subir, Mangalinho. Sobe, Maga. Sobe, Maga. Sobe, Rex. Sobe, Rex, papai. Quem tá chorando, meu filho? Ô, Don. Ô, Don. Que foi? Papai tá chorando. Sobe, bebê. Ô, Don. Ô, Don. Ô, Don. Ô, Don. O que é que acontecer com meus filhos não conseguem subir? Ah, subiu. Sua irmã subiu, ó. Sobe igual ela. Eita, vai. Você vai conseguir. Vai, bebê. Ô, Don. Não, não, gente. Não consegui, gente. Ô, gente. Tá salando porque eu não tô conseguindo subir, gente. Olha lá. Todo mundo consegue e eu não consigo cuidar, lá. Magali, pra você não cair. Vem, papai. Vem. Vem, papai. Vem, papai. Ela gosta de lamber a gente. Não, papai. Ai. 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 É gostosinho, zambiazinha. É gostosinho. Quer lamber a gente, né, bebê? Quer só lamber, né, gente? Subiu. Subiu, gente. Consegui. Parabéns, ex. Subiu. 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 Subiu.